Hoje teremos Tocando Música de Inscrito Tocando Música de Inscrito é o quadro que eu tenho o maior orgulho E que mais me surpreendeu, me fez crescer como compositor E ver quantos compositores estão aí Já passaram aqui dezenas de compositores E é o último Tocando Música de Inscrito do ano E eu quero fazer esse mini discurso Agradecendo todos os compositores que enviaram partituras Para este e-mail aqui, digitalizadas para piano solo Saibam que todos vocês tem um espaço especial no meu coração E que todos, todos serão executados Então não deixe de mandar ou reenviar uma partitura Que você acha que eu não recebi Para a gente ter certeza de que todos tenham o seu momento aqui Para serem ouvidos e as suas peças executadas E hoje eu trouxe 5 mini musiquinhas que são lindas Eu gosto muito de composições pequenininhas De uma folha, de duas folhas, uma folha e meia Que além de ser fácil para eu continuar gravando E mostrando aqui, trazendo para o canal Mostra muito do compositor Porque em poucas notas ele consegue Olha, eu sei compor É o caso dessas aqui, todas muito lindas A última não deixa de ouvir, tá incrível Então vamos começar, vamos ouvir primeiro o qual Otto Rig, número 1, de Lucas Girotto É uma música, assim Se ele tivesse mudado uma pontuação na mão esquerda Viraria um tango Muito bom Ficou lindo, o tema é lindo Uma música fácil de gostar, eu sei que vocês vão gostar Parabéns, Lucas Girotto Com vocês, Otto Rig, número 1 O que vocês vão gostar, eu sei que vocês vão gostar Agora temos uma valsa Valsa em uma hora De Ellie Steinagel Foi uma valsa em Ré maior com umas harmonias e acordes muito, muito diferentes Que inclusive surpreendam, você fala Eu não acredito que ele fez isso Aí de repente funciona Certo da forma eu fiquei Olha, realmente E ficou muito bonita Parabéns por sua valsa em uma hora Você compôs em uma hora Provavelmente deve ter sido isso o título Não sei se foi Enfim, muito legal essa valsa Vamos ouvir Valsa em uma hora de Ellie Steinagel Valsa em uma hora A próxima música é uma música Minimalista, bem contemporânea E muito bonita Com fraseados lindos Que é do Alison Henrique The Black Fultor O que posso dizer dessa música Além de frisar Quão interessante ficou com a mão esquerda E esses tons alternados É uma coisa muito difícil nessa música Tem notas muito próximas das outras Na mão esquerda e na direita Então elas ficam bem embaralhadas algumas horas Não sei se foi proposital Pra deixar difícil Mas o efeito fica legal Parabéns Alison Henrique Com vocês The Black Fultor 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 Amém. 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 Agora vamos a menor de todas. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez compassos. Olha que pequenininha. Meia folha. É uma fantasia, pequena fantasia pra piano de Matheus LF. Parabéns. Embora você tenha colocado 120, que bom que você especificou. Muitas pessoas não especificam o andamento pra mim, então eu tenho que adivinhar. Porque a música é inédita, como eu vou saber a velocidade se você não indicar aqui. E ele indicou 120, mas eu vou ser muito audaciosa e dizer pra você por que você não fez ela super lenta. Porque ela é muito parecida com uma marcha fúnebre. Eu vou tocar desse jeito pra você ver e talvez você concorde como a sua música parece uma marcha fúnebre. Você escolheu dó menor, começa aí. Dó menor é de uns tons mais tristes. E as divisões rítmicas da sua mão esquerda sugerem muito uma coisa fúnebre, hein? 120 é rápido, tá? Não liga, eu vou tocar bem menos. Fua linda assim, eu juro. Vamos lá, fantasia número um de Matheus LF. Então, vamos lá, fantasia número um de Matheus LF. Matheus LF. Agora vamos à mais bonita da noite. Mentira, as outras eram lindas, mas essa aqui eu toquei sorrindo e falando não, tá muito lindo. Esse Rui Ferreira arrasou, abalou. Eu amo o menor, é um dos sons que eu mais gosto. E adoro quem faz temas dentro de notas rápidas, assim, tipo, é quase. A gente chama isso de diminuição. A primeira nota do seu grupo de notas seria a principal, mas dentro desse emmanharado de notas. Um tema com muitas notas, porém dentro desse tanto de notas tem notas mais importantes que outras. Mas assim, do jeito que você fez ficou lindo, porque são fraseados lindos, assim, de pergunta e resposta. Que a gente só vê em composições avançadas e ficou muito bom. Ficou muito bom. Mão esquerda, mão direita, respondendo uma outra. Ai, não sei, a minha favorita. Provavelmente no top 3 das melhores músicas e músicas de inscritos. Te amo, Rui Ferreira. Muito obrigado por ter mandado. La Belle, eu não falei o nome, ó. La Belle, o piano de Rui Ferreira. Vamos lá. Deixa um like no final do vídeo, hein. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.